Atenção, atenção, o baile vai começar, preste atenção no que você vai ouvir agora. DJ Paulinho de novo, aí cê gosta né? Eu vou pra putaria, eu vou pra cachorra do que, do que? Hoje eu quero trair a minha namorada. Bota tua melhor calcinha que hoje vai valer a pena no pique, bebê. Tu já sabe o macete, que hoje a prova da mulher é resistência no cacete. No pique, bebê. Tu já sabe o macete, que hoje a prova da mulher é resistência no cacete. No pique BBB, tu já sabe o macete Que hoje a prova da mulher é resistência no cacete Devagarinho tu vai embaixo Com a pereca na minha cara Devagarinho tu vai embaixo Com a pereca na minha cara Devagarinho tu vai embaixo Com a pereca na minha cara Devagarinho tu vai embaixo Vai embaixo, vai embaixo Tu conhece o ditado, então deixa eu confirmar Ajoelhou, vai ter que mamar Ajoelhou, pirais, vai ter que mamar Mama, ma, 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 ma porra Mama, ma, 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 pa Aí, aí, a do sangue, sangue Essa mina é uma puxa Ela está chutando tudo Ela é profissional Ela me deixa maluco Tá chutando tudo Tá chutando tudo Ai, fui que maravilha, ai, fui mais que gostoso Salimão, salimão, salimão Ai, que gosta de salimão, 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 salimão Pachupan, pudo Pachupan, 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 pudo